Sessão 1 de Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox, todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz Afeganistão e Irlanda Os ingleses estão experimentando, no seu atribulado Império da Índia, a verdade desse humorístico lugar comum do século XVIII. A história é uma velhota que se repete sem cessar. O fado ou a providência ou a entidade qualquer que lá de cima dirigiu os episódios da campanha do Afeganistão em 1847 está fazendo simplesmente uma cópia servil, revelando assim uma imaginação exausta. Em 1847, os ingleses, por uma razão de Estado, uma necessidade de fronteiras científicas, a segurança do Império, uma barreira ao domínio russo da Ásia e outras coisas vagas que os políticos da Índia rosnam sombriamente, retorcendo os bigodes, invadem o Afeganistão. E aí vão, aniquilando, tribos seculares, desmantelando vilas, assolando searas e vinhas. Apossam-se por fim da santa cidade de Cabu. Sacodem do serralho um velho emir apavorado, colocam lá outro de raça mais submissa, que já trazem preparado nas bagagens, com escravas e tapetes. E logo que os correspondentes dos jornais têm telegrafado a vitória, o exército, acampado à beira dos arroios e nos vergeis de Cabu, desaperta o correame e fuma o cachimbo da paz. Assim é exatamente em 1880. No nosso tempo, precisamente, como em 1847, chefes enérgicos, messias indígenas, vão percorrendo o território e com grandes nomes de pátria e de religião, pregam a guerra santa. As tribos reúnem-se, as famílias feudais correm com os seus troços de cavalaria, príncipes rivais juntam-se no ódio hereditário contra o estrangeiro, o homem vermelho e, em pouco tempo, é todo um rebrilhar de fogos de acampamento nos altos das serranias, dominando os desfiladeiros que são o caminho à entrada da Índia. E quando por ali aparecer, enfim, o grosso do exército inglês, à volta de Cabu, atravancado de artilharia, escoando-se espessamente por entre as gargantas das serras, no leito seco das torrentes, com as suas longas caravanas de camelos, aquela massa bárbara rola-lhe em cima e aniquila-o. Foi assim em 1847. É assim em 1880. Então os restos debandados do exército refugiam-se nalguma das cidades da fronteira, que ora é Ghaznad, ora Kandahar. Os afegãs correm, põem o cerco, cerco lento, cerco de vagares orientais, o general sitiado que nessas guerras asiáticas pôde sempre comunicar, telegrafa para o viso rei da Índia, reclamando com furor, reforços, chá e açúcar. Isto é textual. Foi o general Roberts que soltou a dias este grito de gulodice britânica. O inglês sem chá bate-se frouxamente. Então o governo da Índia, gastando milhões de libras como quem gasta água, manda a toda pressa fardos disformes de chá reparador, brancas colinas de açúcar e dez ou quinze mil homens. De Inglaterra partem esses negros e monstruosos transportes de guerra, arcas de Noé a vapor, levando acampamentos, rebanhos de cavalos, parques de artilharia, toda uma invasão temerosa. Foi assim em 1847, assim é em 1880. Esta hoste desembarca no Industão, junta-se a outras colunas de tropa índia e é dirigida dia e noite sobre a fronteira em expressos a quarenta milhas por hora. Daí começa uma marcha assoladora com cinquenta mil camelos de bagagens, telégrafos, máquinas hidráulicas e uma cavalgada eloquente de correspondentes de jornais. Uma manhã avista-se Kandahar ou Ghaznat, e num momento é aniquilado, disperso no pó da planície. O pobre exército afegão, com as suas cimitarras de melodrama e as suas veneráveis colubrinas do modelo das que, outrora, fizeram fogo em Diú. Ghaznat está livre, Kandahar está livre, Urraar, faz-se imediatamente disto uma canção patriótica. E a façanha é por toda a Inglaterra popularizada numa estampa, em que se vê o general libertador e o general sitiado apertando-se a mão com veemência. No primeiro plano, entre cavalos empinados e granadeiros belos como Apolos, que expiram em atitude nobre. Foi assim em 1847. Há de ser assim em 1880. No entanto, em desfiladeiro e monte, milhares de homens que ou defendiam a pátria ou morriam pela fronteira científica, lá ficam, pasto de corvos, o que não é no Afeganistão uma respeitável imagem de retórica. Aí são os corvos que nas cidades fazem a limpeza das ruas, comendo as imundícias e em campos de batalha purificam o ar, devorando os restos das derrotas. E de tanto sangue, tanta agonia, tanto luto, que resta, por fim, uma canção patriótica, uma estampa idiota nas salas de jantar. Mais tarde, uma linha de prosa numa página de crônica. Consoladora filosofia das guerras. No entanto, a Inglaterra goza por algum tempo a grande vitória do Afeganistão, com a certeza de ter de recomeçar daqui a dez anos ou quinze anos, porque nem pôde conquistar e anexar um vasto reino que é grande como a França, nem pôde consentir, colados à sua ilharga, os poucos de milhões de homens fanáticos, batalhadores e hostis. A política, portanto, é debilitá-los periodicamente com uma invasão arruinadora. São as fortes necessidades dum grande império. Antes, possuir apenas um quintalejo com uma vaca para o leite e dois pés da alface para as merendas de verão. Outra história melancólica é a da Irlanda. Quem não conhece as queixas seculares da Irlanda, da verde Érin, terra de bardos e terra de santos, onde uma plebe conquistada, resto nobre de raça céltica, esmagada por um feudalismo agrário, vivendo em buracos, como os servos góticos, vai desesperadamente disputando a urze, a rocha, ao pântano, magras tiras de terra onde cultivem lágrimas a batata? Todo mundo sabe isto e, desgraçadamente, esta Irlanda de poema e de novela é, em parte, verdadeira. Além dos poucos distritos onde a agricultura é rica, como em qualquer dos uberrimos com dados ingleses, além de Cork ou Belfast, que tem uma indústria forte, a Irlanda permanece o país da miséria, bem representada nessa estampa romântica em que ela está em Andragios, à beira de um charco, com o filhinho nos braços, morrendo-lhe da falta de leite, e o cão ao lado, tão magro como ela, ladrando em vão por socorro. Os males da Irlanda, muito antigos, muito complexos, provém, sobretudo, do sistema semifeudal da propriedade. O povo irlandês é numeroso, exageradamente prolífico. Nem a imigração, nem a morte, nem as epidemias aliviam esta ilha muito cheia. E vive numa terra pobre, de cultura estreita, apenas no seu terço, trabalhada. Os proprietários, lordes ingleses ou escoceses, sempre ausentes das terras, não admitindo a despesa do Chile para as melhorar, estão em Paris, estão em Londres, comendo pêssegos em janeiro, e jogando pelos clubes o whist, a libra, o tento. Os seus procuradores e agentes, criaturas vorazes sem ligação com o solo, nem com a raça, forçados a remeter incessantemente dinheiro a suas senhorias, interessados em conservar a procuradoria, caem sobre o rendeiro, levantam-lhe a renda, forçam-no a vendas desastrosas, enlaçam-no na usura, tributam-no feudalmente, apertam-no com desespero como a um limão meio seco, até que lhe verta num gemido o último pene. Se o miserável veu este ano fatigando o torrão, sustentando-se de ervas secas, economizando o lume quando há seis palmos de neve, consegue arrancar de si a soma que sua senhoria. O Lorde reclama para oferecer uma esmeralda à loura Fanny ou à pálida Clementina, para o ano lá está enleado na dívida, sem meios de comprar a semente, com uma terra exausta a seus pés. Então o procurador de lei impunho vem, corre, penhora-o, vende-lhe o catre, expulsa-o do casebre, atira-lhe mulher, criancinhas e avós, entrevados para as pedras do caminho. E aí vai mais um bando de desgraçados engrossar o lamentável proletariado que povoa a verde ilha dos bardos. São milhares, são milhões, esta população com o ventre vazio, os pés nus sobre a geada. Volta-se então para a Inglaterra, a mãe Inglaterra, que tem a lei, que tem a força, que tem a responsabilidade. A Inglaterra, comovida na sua fibra cristã, volta-se para os seus economistas, os seus políticos, estes indivíduos pousam as suas vastas frontes, nas suas vastas mãos, e arrancam das concavidades da sua sabedoria farisaica, esta resposta, a tenebrosa resposta da meia-idade, as reclamações do sofrimento humano. Paciência, o remédio está no céu. A Inglaterra valendo-se capciosamente do clero católico da Irlanda e da religiosidade da plebe para a manter na resignação da miséria, acenando-lhe com as promessas cor-de-ouro da bem-aventurança, é um salutar espetáculo. Sejamos, porém, justos, a Inglaterra manda também aos milhões de esfomeados farinha e dois ou três shillings, e o punch faz-lhe a honra de lhes dedicar bilhérias. De tudo isto, que resulta que o irlandês vendo a fome no seu lar, a Inglaterra ocupada com o doutor Turner, o punch muito divertido, e o céu muito longe, faz uma trouxa dos seus andragios, vai à vila mais próxima, apresenta-se ao comitê dos Fenians ou à sessão de Molly Maguire e diz simplesmente aqui estou. Estas duas associações secretas são terríveis e completam-se uma pela outra. Os Fenians que estiveram um momento desorganizados, mas que têm hoje a prosperidade de uma instituição pública, são uma seita política, com o fim claro de conquistar a independência da Irlanda. O seu meio é uma futura insurreição. Batalhas à luz do dia, um esforço heróico de raça que sacode o estrangeiro. É evidente, portanto, que a Inglaterra não tem nada temer desta associação. Uma esquadra no canal de São Jorge, dez mil homens desembarcados e os Fenians serão no estilo da canção, como a erva dos campos, depois que passou o ceifador. Um estendal de couzes sem vida, mas não é assim, com Molly Maguire. esta constitui puramente uma conspiração. Os seus estatutos, os seus fins, a sua organização, os seus chefes, tudo está envolvido num mistério, que é o terror na Irlanda. Só são claros os seus crimes. Há um proprietário duro que levantou a renda? Uma noite, ou ele, ou o seu procurador aparece em a beira de um caminho, com duas balas na cabeça. Quem foi? Foi Molly Maguire. Foi ninguém. Foi a miséria. Foi a Irlanda. Há um senhorio, um agente que fez uma penhora? À meia-noite, a sua casa começa a arder e é, num momento, uma ruína fumegante. Quem foi? Molly Maguire. Houve um burguês especulador que comprou o casebre de um proprietário penhorado. No outro dia, lá está, no fundo de uma lagoa, com um pedregulho ao pescoço. Quem foi, coitado? Molly Maguire. Todos os dias, nestes últimos meses, são assim. Dois, três, destes crimes que têm em Inglaterra o nome de agrários. Os tribunais, a polícia, já se não fatigam, em devassas e em autos. Para quê? Molly Maguire é intangível. Molly Maguire é impessoal. E se houvesse um magistrado tão desgostoso da vida que quisesse descobrir de onde vier a bala, o pedregulho ou o fogo, teria, certamente, horas depois, o que tanto parecia desejar, um punhal através do peito. São verdadeiramente os processos do niilismo militante, nem falta a esta seita aquela vaga exaltação mística que complica o niilismo. Se Molly, Molly é o diminutivo de Maria. Não é uma divindade, é pelo menos uma degeneração fetichista da divindade. É a tenebrosa padroeira das desforras da plebe, aquela em quem os desgraçados abandonados de Deus, do Deus oficial, do Deus da missa, encontram socorro, amizade, força. Uma sorte de encarnação feminina do diabo do sabá, confidente dos servos e dos feiticeiros da meia-noite. A estas duas associações deve juntar-se uma terceira, legal essa, falando alto nas praças, com jornais, com tabuleta, vivendo sob a proteção da constituição, respeitada da polícia e que se chama a Liga da Terra. O seu fim é promover por meio de meetings e representações uma vasta agitação, um impulsivo movimento da opinião que force o parlamento inglês a reformar o sistema agrário. Mas é realmente uma associação legal? São os seus fins tão honestamente moderados, tão estreitamente constitucionais, como se diz? Todo o mundo duvida. Na Irlanda, sempre que dois homens se reúnem, conspiram. Quando se sentem quatro, apedrejam logo a polícia. O que será, então, quando reconhecerem que são duzentos mil? Além disso, as reclamações desta associação são de um vago singular. Nada de prático, nada de realizável. Apenas os velhos gritos sentimentais da aspiração humanitária. E, ao mesmo tempo, os homens que a dirigem são espíritos positivos e experimentados. Há aqui uma contradição assustadora. Sente-se que os chefes deste movimento, sabendo bem que da Inglaterra nada tem a esperar, estão simplesmente sob as aparências da legalidade, organizando a insurreição. Formular um programa prático para o parlamento votar seria, na opinião deles, ocioso e poeril. As declamações verbosas em que se fale muito de legalidade, ordem, parlamentarismo, bastam para iludir a polícia. E não é duvidoso que, num certo momento, fênians, Molly Maguire e Liga da Terra formarão um só movimento, o da revolta desesperada. Este era o estado da Irlanda há dois meses quando se deu o caso inesperado do Bill de compensação. Este projeto de lei, apresentado pelo ministro Gladstone, parte por um sentimento liberal de justiça, parte para agradecer os fortes serviços dos irlandeses nas últimas eleições. Não trazia certamente um remate aos males da Irlanda, mas, coarctando os abusos dos senhores, dificultando a arbitrariedade das expulsões, modificando a legislação bárbara das penhoras, aliviava o trabalhador irlandês do ferro e o calcanhar feudal que o esmaga. O Bill passou entre os aplausos da Câmara dos Comuns, mas, escuso de acrescentar que a Câmara dos Lordes, essa augusta e gótica assembleia de senhores semifeudais, o rejeitou com horror, como obra execrável do liberalismo satânico. Vem daí o resultado. Os agitadores da Irlanda, os seus profetas, os seus chefes, apossaram-se com entusiasmo dessa rejeição da Câmara, dos Lordes e utilizaram-na tão habilmente como Antônio utilizou a túnica ensanguentada de César. Foram-na mostrando a plebe indignada por campos e aldeias, gritando bem alto. Aqui está o que fizeram os Lordes, os vossos amos, os vossos exploradores. A primeira proposta justa em bem da Irlanda que se lhes apresenta, repelem-na. Querem manter-vos na servidão, na fome, no opróbrio das velhas idades, no estado da raça vendida, as armas. E desde então a Irlanda prepara-se ardentemente para a insurreição. Apesar dos cruzeiros que vigiam a costa, todos os dias há desembarques de armas. O dinheiro, os voluntários afluem da América. Pelos campos vêm-se grupos de duzentos, trezentos homens de espingardas ao ombro, fazendo exercícios como regimentos em vésperas de campanha. Ainda que seja agora a época das colheitas, a população não está nos campos, está nos meetings, nos clubs, e os tribunos, os agitadores, prodigalizam-se sem repouso. Não falta de certo a estes homens nem coragem, nem aquela eloquência patética que faz passar nas multidões o arrepio sagrado. Um deles, Redat, exclamava a dias, dizem-nos a cada momento, sede justos, pagai ao Lord, pagai ao senhorinho. E cita-nos a palavra divina daquele que disse, dai a César o que é de César. Houve só um homem brutos que deu a César o que a César era devido, um punhal através do coração. esta brutalidade tem grandeza. Agora, imagine-se isto lançado a uma multidão oprimida com os gestos teatrais desta raça violenta de noite num destes sinistros descampados da Irlanda que são todos rocha e urze ao clarão d'archotes dando aquela intermitência de treva e brilho que é como a alma mesma da Irlanda e veja-se o efeito. Em Inglaterra mesmo, os otimistas consideram a insurreição quase inevitável para os frios do outono. E o honesto John Bull prepara-se. Já o ministro do interior está em Dublin e é eminente a declaração da lei marcial. Neste ponto, radicais e conservadores são unânimes se a Irlanda se levanta que se esmague a Irlanda. Somente John Bull declara que o seu coração há de chorar enquanto a sua mão castigar. Excelente, pai! O jornal O Standard O Venerável Standard tinha há dias uma frase adorável. Se como é de temer a Irlanda vier a esquecer-se do que deve a si e a Inglaterra? Exclamava o solene Standard É doloroso pensar que no próximo inverno para manter a integridade do império a santidade da lei e a inviolabilidade da propriedade nós teremos de ir com o coração negro de dor mas a espada firme na mão levar a Irlanda a ilha irmã a ilha bem amada uma necessária exterminação exterminação é muito e quero crer que está ali para arrematar com uma nota grave uma nota d'órgão a harmonia do período mas o sentimento é curioso e raro e seria um espetáculo maravilhoso ver no próximo inverno John Boo percorrendo a Irlanda cheio de ferocidade e afogado em ternura com os olhos a escorrer de lágrimas e a sua baioneta a pingar de sangue ainda as fatais necessidades de um grande império volto ao meu desejo um quintalejo uma vaca dois pés de alface e um cachimbo o cachimbo da paz fim da sessão um sessão 2 de cartas de inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para maiores informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Adriana Saciotto cartas de inglaterra de essa de queiroz acerca de livros Outubro chegou e com este mês em que as folhas caem começam aqui a aparecer os livros folhas às vezes tão efêmeras como as das árvores e não tendo como elas o encanto do verde do murmúrio e da sombra estamos com efeito em plena book season a estação dos livros estes dous meses setembro e outubro e eles merecem no porque como cor luz repouso são os mais simpáticos do ano têm acumulado em si as mais interessantes seasons as estações mais fecundas da vida inglesa a london season a celebre estação de londres quando a aristocracia maior e menor os dez mil de cima como se dizia antigamente o folhado como se diz agora recolhe dos parques e palacios do campo aos seus palacetes e jardinetes de londres passa-se em abril junho e julho verdade seja mas essa é uma van e oca estação de trapos de luvas de vinte botões de lacaios de champanhe de batota e de cotillon enquanto que as outras olhe-me para estas sábias úteis viris solene seasons que abundam nestes dourados meses de setembro e outubro isto sim aqui temos por exemplo a congress season a estação dos congressos que espetáculo toda a verde superfície da inglaterra está então de norte a sul salpicada de manchas negras são congressos em deliberação aos de metafísicos e aos de cozinheiros aqui duzentos indivíduos carrancudos e descontentes elaboram uma nova ordem social além uma multidão de sábios acocorados semanas inteiras em torno de um objeto escuro não podem chegar a conclusão se é um tijolo vilmente recente ou uma laje da câmara nupcial da rainha ginevra e adiante cavalheiros anafados e lucidios assentam a doutrina definitiva da engorda do leitão esse amor os congressos mais notáveis este ano foram o de medicina em londres aqui assistiram mil e trezentos congressistas médicos e cirurgiões dos dois mundos e dos dois sexos e onde se prometeu a humanidade para daqui a anos a supressão das epidemias pelas vacinas o da british association a grande sociedade das ciências congresso anual celebrado este ano em new york em que o presidente sir john lubbock esse amável sábio que tem passado a existência a estudar as civilizações inferiores dos insetos laboriosas democracias de formigas deploráveis oligarquias de abelhas ocupou-se dessa vez dando um balanço à ciência durante os últimos cinquenta anos a mostrar algumas das estupendas habilidades desse outro efêmero inseto o homem e enfim o congresso anual da igreja celebrado em newcastle composto de bispos dignatários eclesiásticos teólogos doutores em divindade este lago clero anglicano o mais douto e literário da europa neste entre outros assuntos discutiu-se a influência da arte na vida e no pensar religioso mas quanto a mim o resultado mais nítido foi o revelar incidentalmente que a frequentação dos templos em inglaterra diminui de um terço todos os dez anos ao passo que o espírito de religiosidade cresce nas massas tornando-se assim o sentimento religioso cada dia mais desprendido das formas caducas e perecíveis das religiões neste momento há outros congressos o dos metalurgistas o das ciências sociais o dos telegrafistas o arqueológico o dos gravadores o dos enfim centenares até o dos browningistas não sabem o que são os browningistas uma vaga associação tendo por fim estudar comentar interpretar venerar propagar ilustrar divinizar as obras do poeta browning isto mesmo neste país de arrebatados entusiasmos intelectuais me parece um pouco forte browning é sem dúvida com shelley shakespeare e milton um dos quatro príncipes da poesia inglesa mas tem o inconveniente de estar vivo ele próprio assiste materialmente com o seu paletó e o seu guarda-chuva ao congresso de que é objeto espiritual e assunto e fatalmente pelo efeito mesmo da sua presença a admiração literária tende a tornar-se idolatria pessoal e os shake hands que ele distribui começam naturalmente a ser mais apreciados no congresso que os poemas que ele escreveu por isso mesmo que o divinizam o amesquinham não é então o grande poeta de inglaterra é o ídolo particular dos browningistas deixa assim de ser um espirito falando a espiritos para ser apenas um manipanso aterrorizando supersticiosos mas continuando com as estações temos ainda a yetting season a estação náutica das regatas das viagens em iate hoje em inglaterra ter um iate é como entre nós montar carruagens o primeiro dever social do rico ou do enriquecido uma das formas mais triviais do conforto luxuoso um iate não é só um frágil e airoso barco de 50 toneladas e vela branca pode ser também um negro e poderoso vapor de duas mil toneladas e 60 homens de tripulação neste último caso em lugar de bordejar gentilmente em redor das flores e das relvas da ilha de ou de mergulhar nessas prodigiosas paisagens marinhas do alto norte da escócia vai dar a volta ao mundo carregado de biblias para os pequenos patagônios e de champanhe e d'amour para as lindas missionárias vestidas de marinheiras a vida de arte tem os seus costumes especiais a sua etiqueta a sua fraseologia a sua moral própria e sobretudo a sua literatura a literatura de arte é vasta william black o autor das asas brancas do nascer do sol da princesa de thud e o seu romancista oficial um paisagista maravilhoso de resto tendo na sua pena todo o vigor do pincel d'un julio breton temos igualmente nesse mês a churin season a estação da caça ao tiro que abre no primeiro de setembro com uma solenidade tal e no meio de um interesse público tão intenso tão fremente que me dá sempre ideia do que devia ter sido nas vésperas da grande revolução a abertura dos estados gerais peço perdão dessa abominável comparação mas a carne é fraca e eu considero essa estação sublime é nela que se caça o grus e é durante ela que se come o grus não sabem o que é o grus é um pássaro do tamanho da perdiz que vive deus o abençoe nos moors ou descampados da escócia agora deixem-me repousar o momento e ficar aqui num êxtase manso pensando no grus com as mãos cruzadas sobre o estômago o olho enternecido lambendo o lábio não imaginem que eu sou um guloso mas nunca se deve falar nas coisas boas sem veneração lord beacons field esse mestre do bom gosto deu nos o exemplo quando tendo mencionado num dos seus livros o ortolan esse outro delicioso pássaro acrescentou que o peitinho gordo do ortolan é mais delicioso que o seio da mulher o seu aroma mais perturbador que os lilases e o sabor da sua febra melhor que o sabor da verdade pode se dizer o mesmo do grus continuando temos a burglary season a estação dos atalhos e roubos as casas esta começa também em setembro quando a gente rica sai de londres e deixa os seus palacetes ou fechados ou ao cuidado de um velho e sonolento guarda portão os salteadores de londres corpo social tão bem organizado como a própria polícia procede então sistematicamente por quadrilhas disciplinadas usando os mais perfeitos meios científicos no arrombamento e no saque dessas propriedades abarrotadas de coisas ricas temos a lecture season ou a estação das conferências o seu nome explica e seria longo detalhar-lhe a organização basta dizer que nesta estação não há talvez um bairro em londres quase podia dizer uma rua nem uma aldeia no resto do país em que se não veja cada noite um sujeito com um copo d'água dissertando sobre um assunto diante de uma audiência compacta atenta interessada e que toma notas os assuntos são tudo desde a ideia de deus até a melhor maneira de fabricar graxa e os conferentes são todo o mundo desde o professor Huxley até um qualquer cavalheiro o senhor fulano de tal que sobe a plataforma e conta as suas impressões de viagens as ilhas feed ou as aptidões curiosas que observou no seu cão há ainda outras estações que basta anunciar a estação da caça a raposa isto é todo o mundo a cricket season a estação em que se joga o cricket e em que se vem destes edificantes espetáculos doze cavalheiros vindos do fundo da Austrália outros doze partindo dos altos da Escócia e encontrando-se em Londres a jogar ao desafio uma tremenda partida que dura três dias na presença arrebatada de um povo em delírio temos também a angling season a estação da pesca a linha instituição nobilíssima a que a humanidade deve o salmão e a truta é o esporte favorito da alta burguesia culta da magistratura dos homens de sapiência daquela parte da velha aristocracia sobre que mais pesam as responsabilidades do Estado todo este mundo de solene respeitabilidade e de autoceremonial pesca a linha talvez por isso de todos os esportes ingleses a pesca a linha é um dos que tem produzido uma literatura mais considerável tão considerável que a sua bibliografia a simples enumeração dos seus tratados ocupa um livro de 200 páginas aí observo com respeito a notícia de um poderoso estudo sobre a pesca a linha entre os assírios só esta semana a literatura da pesca a linha nos deu já dois livros segundo as listas a carteira de um pescador a linha pela beira dos rios temos ainda a traveling season a estação das viagens quando o famoso tourist inglês faz a sua aparição no continente nesta época setembro e outubro todo o inglês que se respeita ou que não podendo em sua consciência respeitar-se pretende ao menos que o seu vizinho o respeite prepara umas dez ou doze malas e parte para os países do sol do vinho e da alegria os anjos se o não sonharam como diz João de Deus devem assistir então do seu terraço azul a um espetáculo bem divertido toda a inglaterra fervilhando no porto de dover e d'ahi successivamente partirem longos formigueiros de turist riscando de linhas escuras o continente indo alastrar os vales do reno negrejando pela neve dos alpes acima serpenteando pelos vegees da andaluzia atulhando as cidades da italia inundando a frança tudo isto são ingleses tudo isto traz um guia do viajante debaixo do braço tudo isto toma notas isto às vezes viaja com a esposa a cunhada uma amiga da cunhada uma conhecida desta amiga sete filhos seis criados dez cães e outros cães conhecido destes cães e isto paga por tudo isto sem resmungar não não digo bem resmungando sempre esta viagem de prazer passa a quase sempre o inglês a praguejar mentalmente porque nem a bíblia nem a respeitabilidade lhe permitem praguejar alto a verdade é que o inglês não se diverte no continente não compreende as línguas estranhas comidas tudo que é estrangeiro maneiras toaletes modos de pensar o choca desconfia que o querem roubar tem a vaga crença de que os lençóis na cama do hotel nunca são limpos o ver os teatros aberto ao domingo e a multidão divertindo-se amargura a sua alma cristã e puritana não ousa abrir um livro estrangeiro porque suspeita que há dentro coisas obscenas se o seu guia lhe afirma que na catedral de tal há seis colunas e se ele encontra só cinco fica infeliz toda uma semana e furioso com o país que percorre como um homem a quem roubaram uma coluna e se perde uma bengala se não chega a horas ao comboio fecha-se no hotel um dia inteiro a compor uma carta para o times em que acusa os países continentais de se acharem inteiramente num estado selvagem e atolados numa pútrida desmoralização enfim o inglês em viagem é um ser desgraçado é evidente que eu não aludo aqui a numerosa gente de luxo de gosto de literatura de arte falo da vasta massa burguesa e comercial mas mesmo esta encontra uma compensação a todos os seus trabalhos de tourist quando ao recolher a inglaterra conta aos seus amigos como esteve aqui e além e trepou ao monte branco e jantou numa table d'hotel em roma e por júpiter fez uma sensação dos diabos ele e as meninas que mais estações temos ainda a speech season a estação dos discursos quando nas férias do parlamento todos os homens públicos se espalham pelo país discursando perante enormes meetings sobre os negócios públicos é uma das feições mais curiosas da vida política em inglaterra há outras muitas estações em setembro e outubro mas não me lembram agora e enfim para não ser injusto devo mencionar também o outono de todas estas para mim naturalmente a mais interessante é a book season a estação dos livros isto não quer dizer que fora dessa estação outubro e março se não publique em livros em inglaterra longe disso santo deus como não quer dizer que fora da london season se não dance ou fora da traveling season se não viaje significa simplesmente que as grandes casas editoras de londres e de edimburgo revezam para as lançar nesta época as suas grandes novidades um livro de darwin um estudo de matthew arnold um poema de tennyson um romance de george meredith serão evidentemente guardados para estação de resto durante todo o ano não se interrompe não cessa essa publicidade phenomenal essa vasta ruidosa inundante torrente de livros alastrando-se fazendo pouco a pouco sobre a crosta da terra vegetal do globo uma outra crosta de papel impresso em inglês não sei se é possível calcular o número de volumes publicados anualmente em inglaterra não me espantaria que se pudessem contar por dezenas de milhares aqui tenho eu diante de mim no número de ontem do spectator a lista dos livros lançados esta semana noventa e três obras e isto é apenas a lista do spectator apenas o que se chama aqui literatura geral não se contam as reimpressões nem as edições dos clássicos em todos os formatos desde o infólio que só em um hercules pode erguer até o volume miniatura cujo tipo reclama microscópio e em todos os preços desde a edição que custa 50 libras até a que custa 50 réis não se contam as traduções de livros estrangeiros sobretudo as literaturas da antiguidade não se conta enfim essa incessante produção das universidades essa outra levada de gregos e latinos de comentários de glossários de enfolhos que lançam de si aos caixões as imprensas de clarendon há nessa literatura geral uma espécie de que o inglês não se farta a literatura de viagens já não falo nos romances isso não constitui hoje uma produção literária é uma fabricação industrial na vida domestica inglesa a novela tornou-se um objeto de primeira necessidade como a flanella ou as fazendas de algodão e portanto toda uma população de romancistas se emprega em manufaturar este artigo por grosso e tão depressa quanto a pena pode escrever arremessando para o mercado as paginas mal secas no ansioso conflito da concorrência mas a gula a gulodice de livros de viagem é tambem considerável e de resto bem explicável numa raça expansiva e peregrinante com esquadras em todos os mares colonias em todos os continentes feitorias em todas as praias missionarios entre todos os barbaros e no fundo d'alma o sonho eterno o sonho amado de refazer o império romano isto isto produziu um outro tipo de industrial das letras o prosador viajante antigamente contava-se a viagem quando casualmente se tinha viajado o homem que viajava países longínquos se achava em aventuras pitorescas à volta repousando ao canto do seu lume tomava a pena e ia revivendo esses dias numa agradável rememoração de impressões e paisagens hoje não hoje empreende-se a viagem unicamente para se escrever o livro abre-se o mapa escolhe-se um ponto do universo bem selvagem bem exótico e parte-se para lá com uma resma de papel e um dicionário e toda a questão está como a concorrência grande em saber qual é o recanto da terra sobre que ainda se não publicou o livro ou quando o país é já toleravelmente conhecido se não terá ainda alguma aldeola algum afastado riacho sobre que se possam produzir 300 páginas de prosa quem hoje encontrar em algum intrincado ponto do globo um sujeito de capacete de cortiça lápis na mão binóculo a tiracolo não pense que é um explorador um missionário um sábio coligindo floras raras é um prosador inglês preparando o seu volume nada elucida como um exemplo aqui está a lista dos livros de viagens publicados em londres nessas duas últimas semanas é claro que eu não os li nem sequer os enxerguei copio os títulos somente da lista de dois jornais de crítica o ateneum e a academy note-se que estes livros são quase sempre bem estudados dão o traço e a linha que pinta a paisagem com a sua cor e luz a cidade com seu movimento e feições são gráficos e são críticos tem a geografia e tem a observação e mais ou menos fazem reviver com o detalhe característico o povo visitado na sua vida domestica a sua religião a sua agricultura o seu esporte os seus vícios a sua arte se a tem calcule-se pois a importância desta literatura que se torna assim um inquérito sagaz paciente correto feito ao universo inteiro aqui está com os títulos traduzidos o que se publicou nestes quinze dias a minha jornada medina entre os filhos de rham nas aguas salgadas longe nas pampas santuários de piemonte o novo japão uma visita a abissinia vida no oeste da india pelo marracã acima e pelo barita baixo a cavalo pela asia menor cenas de ceilão através de cidades e prados no meu bangalô as terras do matabeles fugindo para o sul terras do sol da meia-noite peregrinações na patagônia o soldã egípcio terra dos magires através da sibéria notas do mundo do oeste caminhos da palestina norsk lep e fen onde será isto santo deus guerras peregrinações e ondas que titulo deus piedoso a linda athenas a península do mar branco homens e casos da india a bordo do raposa esporte na crimeia e caucaso nove annos de caçadas na africa diario de uma preguiçosa na sicilia a leste do jordão ainda outros ainda a muitos e em quinze dias seria curioso dar parallelamente a lista de poemas livros de poesias odes baladas tragedias anunciados ou já publicados na primeira quinzena da estação mas não tenho paciencia em revolver todo este lirismo ha uma grande sensação o livro de dante um dos mestres modernos o resto é apenas um bando amoroso e triste de roxinões não menos espessas nem menos compactas são as listas dos livros de theologia controversia exegese etc exalando de si uma melancolia de cemitério em metaphysica ao costumado sortimento maciço e vago como diria herbert spencer em história biografia crítica as listas bibliográficas vêm riquíssimas enfim ao que parece é uma formidável e grandiosa estação de livros aos romances nem aludo montões montanhas e monturos uma pastora meio selvagem das ardennes que nunca vira outro espetáculo mais grato ao seu coração do que as cabras que guardava foi um dia trazida das suas serranias a paris quando no boulevard passava com a tricolor ao vento um regimento em marcha a pobre donzela fez-se branca como a cera e só pôde murmurar numa beatitude suprema jesus tanto homem eu sei que estou aqui fazendo o papel ridículo dessa pastora e balbuciando com a boca aberta como se chegasse também das ardennes jesus tanto livro mas não é este grito como o da pastora natural o beduíno do deserto do oeste que passando a serrania líbica avista pela primeira vez imenso lento enchendo um vale o rio nilo exclama espantado ah lá tanta água a água é a sua preocupação todas as tristezas das areias que habita vem da falta da água mais que ninguém sente as maravilhas que a água produz e no seu grito há uma timida repreensão a alá tanta água aqui e tão pouca lá d'onde eu venho assim o venho mas o resto da comparação complete a antes o leitor astuto fim da sessão 2 gravado por adriana saciotto sessão 3 de cartas de inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para maiores informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por adriana saciotto cartas de inglaterra de essa de queiroz o inverno em londres eis aí o inverno já todos os dias o encontro e agora mesmo lhe ouço fora na rua sob a névoa tristonha desse fim de outubro a voz dolente e vaga não é o velho semideus de atributos mitológicos com a barba em flocos de neve sobre um manto branco de neve soprando nos dedos e o classico feixe de lenha tiracolo é um rapagão enfarruscado de casquete e chicote em punho que vai conduzindo uma carroça negra com um forte perturum aos varais pelo macadã já endurecido da geada e soltando de porta em porta o seu pregão melancolico coales coales carvão carvão estão pois findos os dias purpureados do lindo outono inglês nada iguala ao encanto suavizador e meigo dos meados do outubro nestes condados do sul um passeio ao meio da tarde nas pitorescas margens do savern ou ainda ao longo do avon riba que a memoria de shakespeare torna quase sagrada ou pelas colinas amáveis de surrey é o mais belo o mais útil repouso que pode ter o espírito sobressaltado cansado dos livros ou do duro movimento da vida tem-se aqui alguma coisa daquela paz etérea que os poetas pagãos sonhavam nas perspectivas inefáveis dos elísios somente a natureza particular do norte as linhas da arquitetura saxônia o arranjo das culturas dão afeição romântica e elegíaca que falta a paisagem latina caminha-se numa luz ligeira de um dourado triste de um internecimento quase magoado o verde das relvas sem fim que se pisam verde repousado e adormecido sobre as grandes ramagens das árvores seculares e aristocráticas solenes isoladas imoveis no recolhimento religioso leva a alma insensivelmente para alguma cousa de muito alto e de muito puro há um silencio de uma extraordinaria limpidez como o que deve haver por sobre as nuvens um silencio que não existe na paisagem dos climas quentes onde o labor incessante das seivas muito forte parece fazer um vago rumorido um silencio que pousa no espírito com a influência de uma caricia e a cada momento são fundos encantadores de paisagem de um vaporizado azul com alguma torre da abadia coberta de eras que surge dentre robles ou uma rica avenida de parques onde se entrevêm vestidos claros correndo sobre as relvas ou a histórica arquitetura de um castelo de bandeira feudal na torre que de repente aparece numa elevação com seus terraços de mármore escuro os grandes pratos onde pastam ou repousam os animaes de luxo os faiscantes meandros do rio entre a verdura e sons tristes de trompa vindos da profundidade dos arvoredos daqui a dias porém por colina e vale só haverá a triste névoa úmida que dura meses ou a neve redemonhando ao vento esta monotonia que começa escurecendo os campos desde novembro vai causar este ano uma inovação excelente nos costumes sociais da inglaterra vai haver de dezembro a maio uma estação de inverno em londres como sabem londres só é habitado desde os começos de maio até os primeiros dias quentes de agosto o resto do ano londres é a caida palmira ou a tenebrosa planicie do deserto de apetria ficam lá é verdade entre três a quatro milhões de humanidade mas é uma humanidade subalterna feita de barro vilão sem valor social em inglaterra é a humanidade que não tem castelos nem parques de três leguas nem o seu nome no livro d'ouro nem artes de luxo para bordejar nas costas da escoccia é a humanidade que não tem nas arterias o famoso sangue normando esse sangue invejado mais precioso que o de cristo cantado por todos os poetas da corte e que foi importado pelos brutamontes cobertos de ferro e peludos como feras que acompanhavam a estas ilhas guilherme da normandia é enfim a humanidade que carlos stuart o bem amado chamava a canalha e que o grande sacerdote da bela helena o pobre ofenbach designava com tanto critério pelo nome de vil multidão é o trabalhador o artífice o artista o professor o filósofo o operário o romancista tudo o que pensa cria e produz é esta fresca ralé que fica em londres de modo que apenas a humanidade superior os dez mil de cima como aqui tão pitorescamente se diz partem para os seus castelos as suas vilas a beira mar ou os seus iates londres apenas habitado pela turba abjeta torna-se sobre a face da terra como a lamentável cassilhas nenhum gentleman que se respeite e queira manter o seu bom nome social ousaria confessar que esteve em londres em janeiro correria o risco de ser tomado por um tendeiro ou pior por um filósofo um poeta um destes seres rastejantes vis como lixo sem castello e sem matilha de cães que nenhuma lady quereria ter no seu hall de visitas se um gentleman tendo negócios instantes em londres é forçado a vir a este deserto de plebeus guarda um incógnito severo não chegará talvez a por barbas postiças mas só se arrisca pelas ruas no fundo escuro de um cupê com os stores descidos e o paletó rebuçando-lhe a face todavia uma aventura tão poderosa poucos a ousam pois bem tudo isso se vai reformar e este ano será moda passear em piccadilhe ou florear de rosa ao peito em palmol em pleno janeiro na espessura dos nevoeiros esta revolução considerável foi como todas as fecundas revoluções tramada pregada popularizada pelas mulheres havia longos anos que estes anjos sofriam com impaciência a melancolia da vida no campo durante o longo inverno saxonio ainda nos primeiros tempos depois de deixar as glórias de londres e os esplendores da season a existencia era tolerável havia as regatas elegantes de coues ia-se estar uma semana na ilha de depois vinham as festas da abertura da caça seguia-se a epoca dos iates as viagens as costas da noruega as rebidas as praias elegantes da normandia depois quando a corte está na escoccia vinha a caça do viado os bailes de jellies nas montanhas enfim vivia-se mas com a chegada de dezembro da neve uma formidável lei social a fashion obrigava os dez mil de cima a recolherem-se aos seus castelos a solidão do campo e aí começava para as damas o tédio memorável quando se não tem um chateau e parque como os de inglaterra pode parecer um sonho de paraíso o viver nessas faustosas residências entre maravilhas d'arte acumuladas por gerações com mobílias de duzentos contos um serviço de sessenta criados vinte cavalos na cocheira e um parque de três léguas um parque de romance para passear sobre a neve dura quando o céu brilha claro mas a desgraçada dama desde o seu primeiro dente acostumada a tantos esplendores já lhes não encontra encanto uma simples corrida num velho fiacre de londres de loja em loja é-lhe cem vezes mais doce depois a vida no castelo é de um vazio pardo e tristonho os homens esses de manhã têm a caça os galopes furiosos devorando prados saltando sebes atrás de uma raposa espavorida ao grito bárbaro de hally ho depois a noite tomado o banho e vestida a casaca tem o grog forte no fumoar mas as desgraçadas damas todas bebem grog mas raras são as que caçam o dia és-lhe lúgubre uma burguesa inglaterra tem sempre uma ocupação mesmo nas existências ricas borda pinta em porcelana faz camisas para os pequenos patagônios ensina a ler os filhos dos caseiros escreve as suas memórias ou corresponde-se com um teólogo sobre pontos difíceis de doutrina mas uma dama das dez mil não faz nada os seus grandes talentos a toalete a graça de receber a intriga política o brilho da conversação o chique estético coisas em que prima não lhe servem no isolamento relativo do castelo sob as torrentes da chuva o seu palco natural é o salão de londres ali no campo nas longas galerias onde pendem as bandeiras que os seus antepassados tomaram em azincourt ou portiers ou se os avózinhos nunca invadiram a frança as bandeiras compradas no antiquário da esquina milleira e boceja ou estendida no sofá na sua robe de chambre de brocado branco de genova com uma novela caída no regaço olha os flocos de neve empoando os grandes carvalhos do parque depois vem a noite é o pior os homens que fizeram talvez cinco leguas de galope atraz das raposas ou que se estiveram adestrando em jogos atleticos têm sono de gardênia na casaca e pérola negra na camisa estendidos para o fundo do sofá derreados meio adormentados pelo noturno de chopin que um anjo louro preludia o fundo da sala são tão inúteis para a flirtation o espírito a intriga o amor como se fossem empalhados de balde as pobres damas fizeram uma toalete de duzentas libras de balde resplandecem as mil luzes de cera os seus ombros de deusas de nada vale o gentleman anseia por deixar a sala e reconfortar se com o seu brandy and soda estirar aquelles membros que a raposa cansou em lençois bem perfumados e bem bacines e ressonar forte essa situação era intolerável e os homens mesmo sofriam galopar num cavalo de preço sobre a terra dura da neve ao ladrar da matilha por uma manhã de brisa fria tem encanto mas pode-se isso comparar a delícia de ir tagarelar para o club ter todas as noites três ou quatro bailes fazer frases sobre a questão do oriente e ceiar com miss fanny num quente boudoir de veludo enquanto fora a plebe patinha na lama de londres não não se pode comparar e por isso veio o momento psicológico como diz esse lustre homem de prosa o senhor de bismarck em que ladies e lords concordaram que o inverno no campo era bom para os lobos e que para pares de inglaterra londres era preferível e aí está como se vai ter esta cousa inesperada na vida inglesa o inverno em londres e todavia deus sabe que ele não é agradável esse inverno de londres de manhã ao acordar tem-se diante da janela uma sombra opaca espessa parda arrepiadora e sinistra é necessário fazer a barba com o gas flamejando almoça se com todas as velas do candelabro acesas e a carruagem que nos conduz é precedida de um archote ao meio dia esta decoração de inverno muda a sombra perde o tom pardo e por gradações odiosas ganha um amarelo de oca e começa a exalar um vapor fétido respira-se mal a roupa toma um pegajoso úmido sobre a pele os edificios que nos cercam aparecem com as linhas vagas e chimericas das cidades malditas do apocalipse e o estrondo de londres este rude tremendo estrépto que deve lá em cima incomodar a corte do céu adquire uma tonalidade surda e roncante como um fragor num subterraneo depois a noite outra mudança toda essa sombra esse nevoeiro grosso mole e gorduroso desfaz-se em chuva em chuva digo eu em lama em lama mau liquida que escorre pinga vem babada de um céu negro o gás parece cor de sangue como todo o mundo para combater essa névoa gelante mortal bebe forte e bebe seguido há nas ruas um vago vapor de álcool que passa nos hálitos isso excita irrita impele a turba ao vício o ruído intolerável das ruas a pressa da multidão violenta o rude flamejar das vitrinas dão uma aceleração brutal ao sangue uma vibração quase dolorosa aos nervos pensa se com intensidade caminha se com ímpeto deseja se com furor a besta humana inflama se quer se alguma coisa de forte e de animal a luta o excesso a gula o abrasado do conhaque a paixão londres numa noite de inverno exala violência e crime e pode-se afirmar que em cada uma das tipóias que aos milhares e aos milhares passam como flechas num relampejar rubro de lanternas vai um cidadão ou uma cidadã cometendo ou preparando-se para cometer com exceção da preguiça um dos sete pecados mortais de uma coisa se pode ter a certeza é que não há de faltar aos que vão fazer o seu inverno a londres assunto de cavaco além dos livros que se anunciam dos escândalos que não hão de faltar das modas que sempre se inventam a política só por si é todo um ramalhete revolta certa na irlanda processo por alta traição dos chefes da liga da terra deputados da irlanda nova guerra no afeganistan onde cabul se insurrecionou toda a africa do sul em rebelião complicações sinistras do lado do oriente desintelligencias estridentes entre os radicais no poder emfim um encanto era em circunstancias identicas que o famoso granville o homem das memorias olhando num começo de primavera para todos os lados do horizonte politico e social e não vendo em 1830 senão pressagios negros de revolta guerra crises e perigos para a patria dizia banhado em jubilo quasi em extase meu deus que deliciosas noites se vão passar no club fim da sessão 3 gravado por adriana sacioto seção 4 de cartas de inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para maiores informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por adriana saciotto cartas de inglaterra de essa de queiroz o natal o natal a grande festa domestica da inglaterra foi este ano triste dessa tristeza particular que offerece por um dia de calma ardente a praça deserta de uma villa pobre ou dessa melancolia que infundem umas poucas de cadeiras vazias em torno de um fogão apagado numa sala a que senão voltará mais o que nos estragou o natal não foram de certo as preocupações politicas apesar da sua negrura de borrasca nem a rebelião do transvaal em que os boés debutaram por exterminar o 94 de linha um dos mais experimentados e gloriosos regimentos da inglaterra e que ameaça ensanguentar toda a áfrica do sul numa guerra de raças nem a situação da irlanda que já não é governada pela inglaterra mas pelo comité revolucionario da liga agraria seriam inquietações suficientes para tirar o sabor tradicional ao plum pudding do natal as desgraças públicas nunca impedem que os cidadãos jantem com apetite e misérias da patria enquanto não são tangiveis e senão apresentam sob a forma flamejante de obuzes rebentando numa cidade sitiada não tirarão jamais o sono ao patriota não o que estragou natal foi simplesmente a falta de neve um natal como este que passamos com o sol de uma palidez de convalescente deslizando timidamente sobre uma imensa peça de seda azul desbotada um natal sem neve um natal sem casacos de peles parece tão insípido e tão desconsolado como seria em portugal a noite de são joão noite de fogueiras e descantes se houvesse no chão três palmos de neve e caísse por cima o granizo até de madrugada um desapontamento nacional para compreender bem o encanto da neve deste famoso natal inglês basta examinar alguma das pinturas gravuras ou oleografias que o tem popularizado o assunto não varia na paisagem repetida é sempre a mesma entrada de um parque de aparência feudal por vésperas do natal antes da meia noite o céu pesado de neve suspensa parece uma gaze suja e a perder de vista tudo está coberto de neve caída uma neve branca fofa alta que faz nos campos um grande silêncio junto à grade do parque uma mulher e duas crianças atabafadas nos seus farrapos com lampiões na mão vão cantando as loas e ao fundo entre as ramagens despidas ergue-se o maciço castello com as janellas flamejando abrasadas da grande luz de dentro e da alegria que as habita e toda a poesia do natal está justamente nessas janellas resplandecendo na noite nevada felizes aqueles para quem essas portas difíceis se abrem logo ao entrar na anticâmara os tetos as umbreiras os espaldares das cadeiras os troféus de caça aparecem adornados das verduras do natal das ramagens sagradas do carvalho céltico e pelas paredes em letras douradas ondeiam os disticos tradicionais merry christmas merry christmas alegre natal alegre natal e o mesmo grito se repete nos shake hands que se dão ao hóspede sob a chaminé estala e dança a grande fogueira do natal a sua luz rica faz parecer de ouro os cabellos louros e de prata as barbas brancas tudo está enfeitado como numa páscoa sagrada dos retratos dos avós pendem ramos de flores de inverno as flores da neve e todas as pratas da casa cintilam sobre os aparadores numa solenidade patriarcal dos grandes lustres balança-se o ramo simbólico do misto o ramo do amor doméstico e ai das senhoras que um momento pararem sob a sua ramagem quem assim a surpreender tem direito a beijá las num grande abraço também que voltas sábias que estratégia complicada para evitar o ramo fatídico mas pobres anjos ou se enganam ou se assustam e a cada momento é sob o misto outou um grito um beijo dois braços que prendem uma cinta fugitiva e o piano não se cala nestas noites é alguma velha canção inglesa em que se fala de torneios e cavaleiros ou uma dança da escócia que se baila com o gentil cerimonial do passado e por corredores e salas as crianças os bebês com os cabelos ao vento vestidos de branco e cor de rosa correm cantam riem vão a cada momento espreitar os ponteiros do relógio monumental porque a meia noite chega santa claus o venerável santa claus que tem três mil anos de idade e um coração de pomba e que já a essa hora vem caminhando pela neve da estrada rindo com os seus velhos botões apoiado ao seu cajado e com os alforges cheios de bonecos amável santa claus por um tempo tão frio naquela idade deixar a cabana de algodão que ele habita no país da legenda e vir por sobre ondas do mar e ramagens de florestas trazer a estes bebês o seu natal também como eles o adoram bom claus e apenas ele chegar como correrão todos em triunfo a puxá-lo para o pé do lume a esfregar-lhe as decréptas mãos regeladas a oferecê-lhe uma taça de prata cheia de hidromel quente que ele bebe dum trago glutão depois abrem-se-lhe os alforges quantas maravilhas mas destes personagens que aparecem pelas consoadas o meu predileto é father christmas o papá natal esse porém só pode ser admirado em toda sua glória quando se abre a sala da ceia então lá está sobre o seu pedestal ao centro da mesa que lhe põe em torno com os cristais e os pratos um amável brilho da auréola caseira bem-vindo papá natal boas noites papá natal o respeitável ancião com o seu capuz até aos olhos todo salpicado de neve as mãos escondidas nas largas mangas de frade o olho maganão e jovial esgaça a boca num riso de felicidade sem fim e as suas enormes barbas de algodão pendem-lhe até aos pés todas as crianças o querem abraçar e ele não se recusa porque é indulgente e quanto mais a ceia se anima mais o seu patriarcal riso se escancara as bochechas reluzem-lhe de escarlates as barbas parecem crescer-lhe e alli está bonacheirão e venerável com a importancia de um deus tutelar e amado como a encarnação sacramental da alegria domestica e no entanto fora na neve as pobres crianças cantam as loas e com que vigor as cantam é que elas sabem que não serão esquecidas e que daqui a pouco a grade se abrirá e virá um criado vergando ao peso de toda sorte de coisas boas peças de carne empadas vinho queijos e mesmo boneca para os pequenos porque santa claus é um democrata e se enche os seus alforges para os ricos gosta sobretudo de os ver esvaziados no regaço dos pobres tudo isto é encantador mas tire-se-lhe a neve e fique estragado o natal com uma lua cor de manteiga a bater numa terra tepida de primavera torna-se apenas uma data no calendário o lume não tem poesia íntima não há loas santa claus não vem o papá noel parece um boneco insípido não se colhe o misto tol não há mesmo a alegria de abrir a janela e pôr no rebordo dentro de uma malga a ceia de migalhas do natal para os pardais e para os outros passarinhos que tanta fome sofrem pelas neves enfim não há natal foi o que sucedeu este ano resta a consolação de que os pobres tiveram menos frio e isto é o essencial pensando bem se nas cabanas houve mais algum conforto e se senão tiritou toda a noite entre quatro farrapos é perfeitamente diferente que nos castelos as damas bocejassem nem eu sei realmente como a ceia faustosa possa saber bem como o lume do salão chega a aquecer quando se considere que lá fora há quem regele e quem rile há um canto triste uma códia de dois dias é justamente nessas horas de festa íntima quando para por um momento furioso galope do nosso egoísmo que a alma se abre a sentimentos melhores de fraternidade e de simpatia universal e que a consciência da miséria em que se debatem tantos milhares de criaturas volta com uma amargura maior basta então ver uma pobre criança pasmada diante da vitrine de uma loja e com os olhos em lágrima para uma boné de pataco que ela nunca poderá apertar nos seus miseraveis braços para que se chegue a fácil conclusão que isto é um mundo abominável deste sentimento nascem algumas caridades de natal mas findas as consoadas o egoísmo parte a desfilada ninguém torna a pensar mais nos pobres a não ser alguns revolucionários endurecidos dignos do cássere e a miséria continua a gemer ao seu canto os philosophos afirmam que isto ha de ser sempre assim o mais nobre de entre elles jesus cujo nascimento estamos exatamente celebrando ameaçou nos numa palavra immortal que teríamos sempre pobres entre nós tem-se procurado com revolucions successivas fazer falhar esta sinistra profecia mas as revolucions passam e os pobres ficam neste momento por exemplo na irlanda os trabalhadores ou antes os servos do ducado de leicester estão morrendo de fome e o duque de leicester está retirando anualmente do trabalho duro que elles fazem quatrocentos contos de réis de renda é verdade que a irlanda está em revolta é verdade que se o duque de leicester se arriscava a visitar o seu ducado da irlanda receberia sem tardar quatro lindas balas no cranio e o resultado daqui a vinte annos os trabalhadores de leicester estarão de novo a sofrer a fome e o frio e o filho do duque de leicester duque elle mesmo então voltará a arrecadar os seus quatrocentos contos por anno não é possível mudar o esforço humano consegue quando muito converter um proletariado faminto numa burguesia farta mas surge logo das entranhas da sociedade um proletariado pior jesus tinha razão haverá sempre pobres entre nós donde se prova que esta humanidade é o maior erro que jamais deus cometeu aqui estamos sobre este globo há doze mil anos a girar fastidiosamente em torno do sol e sem adiantar um metro na famosa estrada do progresso e da perfectibilidade porque só algum ingeno da província é que ainda considera progresso a invenção ociosa desses bonecos pueris que se chamam máquinas engenhos locomotivas etc e essas prosas laboriosas e diffusas que se denominam sistemas sociais nos dois ou três primeiros mil anos de existencia trepamos a uma certa altura da civilização mas depois temos vindo rolando para baixo numa cambalhota secular o tipo secular e domestico de uma aldeia área do himalaia tal como uma vetusta tradição o tem trazido até nós é infinitamente mais perfeito que o nosso organismo doméstico e social já não falo de gregos e romanos ninguém hoje tem bastante gênio para compor um couro desquilo ou uma página de virgilio como escultura e arquitetura somos grotescos nenhum milionário é capaz de jantar como lúculos agitavam se em atenas ou roma mais idéias superiores num só dia do que nós inventamos num século os nossos exércitos fazem rir comparados as legiões de germânicos não há nada equiparável à administração romana o boulevard é uma viela suja ao lado da via ápia nem uma aspasia temos nunca ninguém tornou a falar como o demóstenes e o servo o escravo essa miséria da antiguidade não era mais desgraçado que o proletário moderno de fato pode-se dizer que o homem nem sequer é superior ao seu venerável pai o macaco exceto em duas coisas temerosas o sofrimento moral e o sofrimento social deus tem só uma medida a tomar com esta humanidade inútil afogá la num dilúvio mas afogá la toda sem repetir a fatal indulgência que o levou a poupar noé se não fosse o egoísmo senio desse patriarca borracho que queria continuar a viver para continuar a beber nós hoje gozaríamos a felicidade inefável de não sermos seção 5 de cartas da inglaterra de essa de queiroz seção 5 literatura de natal uma das coisas encantadoras que nos traz o natal são estes lindos livros para crianças que constituem a literatura de natal não falo desses extraordinários volumes dourados publicados pelos editores franceses em encadernações decorativas como fachadas de catedrais que custam uma fortuna contêm um texto que nunca ninguém lê e são oferecidos às crianças mas realmente servem para obsequiar os papais os pobres pequenos nada gozam com estes monumentos os livros tipográficos apenas se lhes permite ver de longe as gravuras a aço sob a fiscalização da mamãe que tem medo que se deteriore a encadernação e o resplandecente volume e o resplandecente volume orna daí por diante a jardineira da sala ao lado do candeeiro vistoso em inglaterra em inglaterra existe uma verdadeira literatura para crianças que tem os seus clássicos e os seus inovadores um movimento e um mercado editores e gênios em nada inferior a nossa literatura de homens sisudos aqui apenas o bebê começa a soletrar possui logo seus livros especiais são obras adoráveis que não contém mais de 10 ou 12 páginas intercaladas de estampas impressas em tipo enorme e de um raro gosto de edição ordinariamente o assunto é uma história em 6 ou 7 frases e de certo um momento menos complicada e dramática que o conde de monte cristo ou naná mas enfim tem os seus personagens o seu enredo a sua moral e a sua catástrofe tal é para dar um exemplo a lamentável tragédia dos três velhos sábios de chester eram muito velhos e muito sábios e para discutirem coisas da sua sabedoria meteram-se dentro de uma barrica mas um pastor que vinha correr atrás de uma ovelha deu um encontrão ao tonel e ficaram de pernas ao ar os três velhos sábios de chester como estas a milhares a cavalgada de joão de upim é uma obra de gênio depois quando o bebê chega aos 8 ou 9 anos proporciona-se-lhe outra literatura os sábios a barrica os trambolhões já não o interessariam vem então as histórias de viagens de caçadas de naufrágios de destinos fortes a salutar crônica do triunfo do esforço humano sobre a resistência da natureza tudo isto é contado numa linguagem simples pura clara e provando sempre que na vida o êxito pertence àqueles que têm energia disciplina sangue frio e bondade raras vezes se leva o espírito da criança para o país do maravilhoso não há nestas literaturas nem fantasmas nem milagres nem cavernas com dragões de escamas de ouro isso reserva-se para gente grande e quando se fala de anjos ou de fadas é de modo que a criança naturalmente vem a rir-se desse lindo sobrenatural e a considerá-lo do gênero boneco como seus próprios carneirinhos de algodão o que se faz às vezes é animar de uma vida fictícia os companheiros inanimados da infância as bonecas os polichinelos os soldados de chumbo conta-se-lhes por exemplo a tormentosa existência de uma boneca honesta e infeliz ou os sofrimentos porque passou em campanha numa guerra longínqua uma caixa de soldados de chumbo esta literatura é profunda as privações dos soldados vivos não impressionariam talvez a criança mas todo o seu coração se confrange quando lê que padecimentos e misérias atravessaram aqueles seus amigos os guerreiros de chumbo cujas baionetas torcidas ela todos os dias endireita com os dedos e assim pode ficar depositado num espírito de criança um justo horror da guerra as lições morais que se dão deste modo são inumeráveis e tanto mais fecundas quando saem da ação e da existência dos seres que ela melhor conhece os seus bonecos depois vem ainda outros livros para os leitores de 12 a 15 anos popularizações de ciências descrições dramáticas do universo estudos cativantes do mundo das plantas do mar das aves viagens e descobertas a história e enfim em livros de imaginação a vida social apresentada de modo que nenhuma realidade muito crua ponha no espírito tenro securas de misantropia nenhuma falsa idealização produzam uma sentimentalidade mórbida é no natal principalmente que esta literatura floresce as lojas dos livreiros são então um paraíso não há nada mais pitoresco mais original e mais decorativo que as encadernações inglesas e as estampas as cores leves e aguadas oferecem quase sempre verdadeiras obras de arte de graça e de humor não sei se no brasil existe isto em portugal nem em tal jamais se ouviu falar aparece uma ou outra dessas edições de luxo de paris de que falei e que constituem ornatos de sala a franca possui também uma literatura infantil tão rica e útil como a da inglaterra mas essa portugal não a importa livros para completar a mobília sim para educar o espírito não a bélgica a holanda a alemanha prodigalizam estes livros para crianças na dinamarca na suécia eles são uma glória da literatura e uma das riquezas do mercado em portugal nada eu as vezes pergunto a mim mesmo o que é que em portugal leem as pobres crianças creio que se lhes dá filinto elísio garção ou outro qualquer desses masorros sem saborões quando os infelizes mostram inclinação pela leitura isto é tanto mais atroz quanto a criança portuguesa é excessivamente viva inteligente e imaginativa em geral nós outros os portugueses só começamos a ser idiotas quando chegamos à idade da razão em pequenos temos todos uma pontinha de gênio e estou certo que se existisse uma literatura infantil como a da suécia ou a da holanda para citar só países tão pequenos como o nosso erguesseia consideravelmente entre nós o nível intelectual em lugar disso apenas a luz do entendimento se abre aos nossos filhos sepultamo-la sobre grossas camadas de latim depois do latim acumulamos a retórica depois da retórica atulhamo-la de lógica de lógica deus piedoso e assim vamos erguendo até aos céus o monumento da camelice pois bem eu tenho a certeza que uma tal literatura infantil penetraria facilmente nos nossos costumes domésticos e teria uma venda proveitosa muitas senhoras inteligentes e pobres se poderiam empregar em escrever estas fáceis histórias não é necessário o gênio de Zola ou de Teckery para inventar o caso dos três velhos sábios de Chester há entre nós artistas de lápis fácil engraçado que comentariam bem estas aventuras num desenho de simples contorno sem sombras e sem relevo lavado a cores transparentes e quantas milhares de crianças se fariam felizes com estes bonitos livros que para serem populares e se poderem despedaçar sem prejuízo devem custar menos de um tostão eu bem sei que esta ideia de compor livros para as crianças faria rir Lisboa inteira também não é a Lisboa que eu a ofereço Lisboa não se ocupa destes detalhes Lisboa quer coisa superior que era a bela estrofe lírica o rico drama em que se morre de paixão ao luar o fadinho ao piano o saboroso namoro de escada a endeixa plangente a boa facadinha a meia-noite o discurso em que se cita gólgota a andalusa de cuia enfim tudo o que o romantismo português inventou a saúde mais dobre educar os seus filhos inteligentemente está de certo abaixo de sua dignidade mas enfim se estas linhas animassem aí no Brasil ou entre a colônia portuguesa um escritor um desenhista e um editor a prepararem alguns bons livros bem engraçados bem alegres para bebês eu teria feito ao império um serviço colossal que não sei como me poderia ser recompensado uma boa fazenda de rendimento certo numa província rica com casa já mobiliada e alguns cavalos na cavalariça não seria talvez demais se a gratidão do governo imperial quisesse juntar a isto para alfinetes um ou dois milhões em ouro eu não os recusaria e se não me quisessem dar nada bastar-me-ia então que um só bebê se risse e fosse alguns minutos feliz pensando bem é esta a recompensa que prefiro fim da sessão 5 gravado por briana as 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 as